Caramba, ajuda aqui! Fala a quantidade de gente aqui com essa paciência! Caramba, ajuda aqui! Ajuda aqui! O moço aqui, o moço aqui! Socorro! 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 Ai! 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 Tá doendo muito! Socorro! Tá doendo muito! Tá doendo muito aqui! Me ajuda! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Ai! Socorro! Ai! Olha a minha pele! Olha a minha pele! Olha a minha pele! Eu não sei! Olha a minha pele! Eu vou morrer! Calma, eu tô dormir! Eu vou morrer! Eu vou! Calma, calma! Você tá caindo muito! Tô rindo muito! Ai, minha perna! Nossa, eu não quero que me venha a ver! Me tira daqui! Tira daqui, tem um monte de gente morta aí! Tô perdendo muito isso 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 aí! Ai, essa é aonde! Tô perdendo muito isso aí!